Fala galera, aqui quem vos fala é o Carlos Muniz e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. E hoje, iremos jogar a Torre do Havik. Mas antes, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Sem mais delongas, sem enrolação. Vamos de Havik e... Scorpion! Muito difícil, é claro. O negócio da Milina é tecnológico, ao mesmo tempo é... Estranho pra caramba. Tô uma abraçada na cara. Ah, mandei atrasado. Deixa ela mandar, deixa ela mandar. Vai com sangue alto, vai desperdiçar só o dela, só tá ótimo. Pra que fazer isso? Mas aí ela chama... Pô, aí esse combo, esse negócio dele é patético, cara, na moral. É patético, porque ele fica abaixado por algum motivo. Eita! É maluco, ó. É doido, fica... É claro, o que você vai esperar de um cara que fica fazendo isso com o corpo, né? Ô, subi, subi. Vai pra lá, vai, filho. Tem Dusty? Eu acho engraçado. Tá bom, tá bom. Tá bom, já brincou. Já brincou. Deixa eu te pegar. Eu, hein. Eu, hein. Brinca muito ela. Eita, como ela ficou. Engraçada a cara... A cabeça dela. Ninguém me controla. Ninguém me controla. Ninguém me controla. Vamos lá, Smokinho. Porcaria é essa do nada? Oh, meu Deus. Esse daí... Tem que ter... Tem que ter... Ah, peraí, peraí. Toma, na tua cabeça. Manda, 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 manda. Manda teu Fatal Blow. Manda, manda, manda. 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 Ah, morre logo. Morre, 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 morre. 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 Tô tentando te dar uma chance de sobreviver. De viver, de contar... De respirar um pouquinho a mais. Não, tu não quer. Então... Cansei da tua brincadeira. Ai. Eu, hein. Pô, toda hora, mané. Toma. Aí eles... Quando eu vou acertar... Eles chamam o corno. Filha da... Filha da... Eu, hein. Porra. Pro! Cabecinha quebrando. Que delícia. Você tem permissão pra morrer. Ah, obrigado. Que nojento. Que nojento. Vem, Baraka-Rims. Eu errei. Patético. Vem. Acabou. Já fez a... Já fez a tua... Já fez a tua brincadeira. Acabou. Acabou a palhaçada. Acabou. Acabou a palhaçada. Acabou. Hã? Acabou, bonitão. Hã? Não, vou deixar, não. Se tivesse chegado na maciota, na tranquilidade, mas tentou se criar pra cima de Moá, não vai aparecer no vídeo, não. O re... Batendo a cabeça no chão por algum motivo. Tô aqui, doidão. Ah, Scorpion. Porra. Me empurra, não. É eu, hein. Toma. Ok, ok, ok. Ok. Já falei que tu tá tentando se aparecer. Então toma na tua cara. Eu, hein. Tentando se aparecer nas minhas custas. O Shao Kahn, eu vou fazer questão de espancar ele. Não vai ficar nessa. Se você não soltar... Isso aí. Solta a defesa. Chama o Jax. Chama quem tu quiser. Cara, ele é chato. Ele... O bicho, quando ele pega... Obrigado, Jax. Obrigado, Jax. Você é muito amigo, Jax. Oh, Deus. Olha isso. Toma. Pediu. Tu pediu. Ele pediu, gente. Ele pediu. Eu não ia mandar agora. Mas aí ele, pô. Nossa. Caraca, ele não tirou nada. Eu, hein. Mó socão. O que ele fez isso, cara? Qual é a necessidade dele fazer isso com ele, cara? Meu. Obrigado, Jax. Valeu. Continua. Vai, filha da puta. Para, Jax. Vai pra casa. Vai dormir. Vai. Lavar uma louça. Sei lá. Bater uma laje. Até errei de novo, cara. Errou. Filha da puta. Foda. Ele não matou. Ele não matou. Ele não matou. A gente tem que jogar conforme a loucura do personagem, né? Gostou? Ah, não era pra ter mandado isso. Aí eu erro de novo, porque eu sou um imbecil. Hum, tomei. Mas eu mandei antes, hein. Mas é 10 mil anos pra arrancar um braço. Porra. Mas pelo menos ele já desperdiçou dele já no começo, já. Eu vou devolver isso aí? Me aguarde. Me aguarde. Eu vou devolver no finalzinho. Eita. Eita. Então toma esse ganchão. Olha o sangue. Eu, hein. Pô, sacanagem, mano. Toma. Pelo amor, como é chato esse cara. Olha lá. Vem. Vem pra cá. Olha lá. Olha lá, mané. É difícil pegar o tempo ali, gente. É difícil. Ele consegue que ele é a máquina, né. A máquina consegue tudo. Aí eu também sou curto pra caraca também. Vou te falar. Toma. Hum. Toma. 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 Toma um pisão também. Me dá teu braço. O Havik pegou o braço do Havik. Não só tem permissão pra morrer. Mas só que tá meio descolado ali, ó. Tá meio descolado ali, hein. Havik wins. Meu Deus, ele socando a cara dele mesmo. Tá aí um cara que se odeia. Só fica no Kamehameha do inferno. Toma. Cabeçada também. Toma. Maldito. Aí pega a Magu. Olha lá, olha lá, olha lá. Kamehameha. Só sabe fazer isso. Meu filho. Caraca. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu não consigo. Bloqueio perfeito porque ele é um ser perfeito. E eu, hein. Cara chato. Procurar a tua turma, pô. Matei? Matei não, mas matei agora. Com chutão na cara. Com chutão na cara. Blum. Vamos pro final genérico, né. Final ridículo. Tchauzinho. 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 Meus conterrâneos estão livres Podem traçar o próprio caminho Apenas seguindo seus desejos e necessidades Suas vidas foram abençoadas pela anarquia Ou seja, ele conseguiu o que ele queria, é? Conseguiu, agora... Agora... Cara, eu não sei nem o que dizer que esse final é estranho pra caramba Ele matou todo mundo Vai falar que todo mundo da capital ali era culpado Ou seja, ele usou vidas inocentes pra poder chegar onde ele queria Esse Heavy que é um trouxa Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês, pelo menos, da torre dele, você tenha gostado De ter me visto jogar e... E é isso aí, galera Eu espero que, pelo menos, da torre dele você deve ter gostado, né? Eu... Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos, da torre dele Se gostou, deixa aquele like Se inscreva e ativa o sino das notificações Dito tudo isso Até o próximo vídeo Valeu, galera!